Irmãos, abrem comigo, em 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 25, diz assim Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, amém? Irmãos, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, para buscar conhecê-lo mais E a visão que nós temos de Deus é de um Deus amoroso, um Deus de graça Um Deus que muitas vezes nos disciplina porque Ele é o nosso Pai Um Deus que cuida de nós em todos os momentos, nós amamos ao Senhor Porque Ele nos amou primeiro, é isso que a Palavra de Deus diz Mas para as pessoas lá de fora, irmãos, sabe como que elas enxergam esse nosso Deus todo poderoso? Elas enxergam como um Deus fraco e como um Deus louco E é isso que nós acabamos de ver Aqui nós vemos que para o mundo, Deus é louco e Deus é fraco Então, isso é fácil de entender porque as pessoas enxergam Deus dessa maneira Porque elas não tem a revelação do Espírito Santo Mas também porque elas olham de forma racional E elas começam a ver a vida de Jesus E elas não conseguem entender que Jesus é o enviado de Deus Eu fico imaginando na época que Ele veio Aquilo era um escândalo Porque os judeus, eles estavam sendo oprimidos por Roma Eles eram dominados pelos exércitos romanos E eles queriam alguém que os defendesse Eles queriam talvez um líder poderoso Talvez um líder político, religioso Alguém que fosse defendê-los mesmo E de repente o Filho de Deus é anunciado primeiramente aos pastores de ovelha Eles estavam lá pastoreando e de repente viram a estrela no céu Irmãos, os pastores de ovelha da época Eu não sei hoje, mas naquela época era a pior classe Era o povo mais simples Não tinha recurso Não tinha o favor da sociedade Eles eram desprezados Mas Deus decidiu se revelar aos pequeninos Deus poderia ter avisado os líderes religiosos da época Que estudavam a Bíblia o tempo todo As escrituras Deus poderia ter mostrado para os poderosos Mas Deus mostrou para os menores da sociedade Quando eles chegaram lá Jesus estava numa manjedoura Não estava em um hotel cinco estrelas Não estava com condições favoráveis Não tinha plano de saúde Não tinha nada que favorecesse ele E ele nasceu ali Entre os animais naquela manjedoura Porque Deus estava confundindo a sabedoria humana E para quem olhasse de fora Acharia um absurdo Até mesmo Jesus Durante a sua vida Ele tinha tudo para andar com os religiosos da época E ele escolheu andar com os pecadores Com as prostitutas Ele sentava com os bêbados Para evangelizar Aquilo era um escândalo Para a mente humana Até mesmo a forma como Ele acabou a sua vida O seu ministério Ele acabou morto numa cruz Depois de tudo que ele fez Ele acabou ali fraco Demonstrando incapacidade Cadê o poder de Deus naquela hora? Os próprios criminosos Que estavam com ele na cruz Disseram Se você é o filho de Deus Salva-te a ti mesmo Desce dessa cruz e nos salva Vamos ver se Deus é com você E Jesus nada falava Ele não defendia Ele não retrucava Porque a Bíblia diz Que ele entregava tudo Nas mãos do Pai Ele estava morrendo Por mim E por você E só entende Essa mensagem Quem se considera pecador Quem se considera doente E Jesus falou Vocês acham que eu vim para os sãos? Os sãos não precisam de médico Eu vim para os doentes Eu vim para buscar pecadores E chamá-los Ao arrependimento Irmãos Isso era Inaceitável Para as pessoas E como nós lemos aqui Os judeus Eles pediam sinais milagrosos Para eles poderem realmente aceitar E comprovar Que ele era o Messias O enviado de Deus Mas Jesus mesmo disse Olha Ainda que ressuscitasse Alguém dentre os mortos Vocês ainda não acreditariam Porque vocês não estão Analisando com os olhos da fé Com os olhos do coração Vocês estão olhando de forma Rasa Superficial Aí aqui nós vemos Que os gregos Que eram os não judeus Eles procuravam sabedoria Eles queriam que A vinda de Jesus Fosse provada Pela lógica Humana Pelo conhecimento Que eles tanto buscavam Admiravam E Jesus O conhecimento dele Era totalmente diferente Ele falava acerca Do reino de Deus Muitas vezes em parábolas Exatamente para eles Não entenderem Para entenderem somente Os pequeninos E aí Jesus usava exemplos Do dia a dia Do cotidiano Das pessoas Porque ele queria Ocultar O conhecimento As preciosidades de Deus Desse povo Que não valorizava A Deus Que não honrava Ao Senhor Jesus mesmo disse Não joguem pérola Os porcos Porque se você Fizer isso Você vai estar Desperdiçando O seu tempo Os seus recursos O reino de Deus É algo muito precioso Mas só enxerga Dessa maneira Quem reconhece Que é pecador E sabe O quanto foi Perdoado Por Deus Amém Então irmãos Aqui eles estavam Buscando essas coisas Mas não encontraram Porque O que Paulo com os outros Apóstolos Estavam pregando Era exatamente Esse Cristo Crucificado Esse Cristo Que morreu na cruz Pelos pecadores Para salvá-los E ressuscitarem Assim como ele Ressuscitou Então irmãos Deus confundiu Essas pessoas Porque a morte Ali representava Fraqueza E era tudo Que eles menos Esperavam Agora olhe Para a sua vida Você também não acha Que é loucura O fato de Deus Ter escolhido você E não ter escolhido Talvez Uma pessoa Muito mais inteligente Que você Com muito mais capacidade O que que Deus Foi querer com você Isso eu estou falando A começar por mim Porque muitas vezes Eu já me questionei Por que Deus O Senhor me escolheu Já que eu sou O menor da minha casa O ovelha negra Eu era Você talvez Também tenha sido assim E você muitas vezes Se questiona Isso porque Deus viu em você Um coração Que em algum momento Iria reconhecer Que você precisa De Jesus Sem Jesus Você não é nada A continuação Aqui no versículo 26 Olha o que diz Irmãos Pensem no que vocês eram Quando foram chamados Poucos eram sábios Segundo os padrões humanos Poucos eram poderosos Poucos eram de nobre nascimento Mas Deus escolheu O que para o mundo É loucura Para envergonhar os sábios E escolheu O que para o mundo É fraqueza Para envergonhar O que é forte Ele escolheu O que para o mundo É insignificante Desprezado E o que nada é Para reduzir a nada O que é Afim de que ninguém Se glorie Diante dele Amém? Então irmãos Esse é o nosso Deus Deus maravilhoso Deus Ele confunde Até mesmo A nossa sabedoria humana Porque até mesmo Aquilo que para nós É loucura É muito mais sábio Do que a nossa sabedoria E nós vemos isso também Nos homens e mulheres De Deus da Bíblia Homens que eram Pecadores Como você e eu Muitas vezes Enxergamos eles Como grandes homens Mas eram pessoas comuns Pessoas da sociedade Assim como Jesus escolheu Pescadores Que também não tinham Valor nenhum Para a sociedade E nós vemos Deus chamando um homem Para construir um barco Um barco gigante Quando ainda nem havia chuva Sobre a terra E esse homem Construiu esse barco E era loucura Para quem estava ali A sabedoria de Deus Era loucura E as pessoas zombavam dele Ninguém acreditava nele Por mais de 100 anos Ele pregou Dizendo que ia chover E ninguém acreditou Até que um dia Deus fechou aquela arca Por fora E todos ali morreram Porque quiseram agir Pela lógica E não acreditaram Naquele homem de Deus Esse homem foi Noé Deus também chamou Um homem gago Que tinha problema Na fala Problema de se expressar Para Liderar Mais de 2 milhões De pessoas Que era o povo hebreu Que estava escravizado Ali no Egito E Deus chamou Esse homem Que tinha dificuldade Justamente para mostrar Que a glória É de Deus Como nós acabamos de ler Para que ninguém se glorie Diante de Deus Porque Deus não divide A glória Com ninguém Esse homem foi Moisés Deus chamou um menino Imaturo Não sabia falar direito Justamente para ser um profeta Da nação de Israel Aquele menino Que talvez não tivesse Capacidade alguma Mas Deus falou para ele Pode ficar tranquilo Você não vai ter que falar Nada mesmo não Eu vou colocar as palavras Na tua boca Esse menino Chamava Jeremias E foi um grande Profeta de Deus Porque Deus O capacitou Deus chamou também Um menino medroso Um menino Que estava revoltado Porque os inimigos Estavam oprimindo O povo de Israel E ele estava escondido Dos inimigos E um dia Um anjo apareceu Para ele E chamou ele De homem valente Sendo que ele era medroso Porque Deus chama A existência As coisas Como se já existissem Como se aquilo Já fosse verdade É assim que Deus Faz conosco Ele já sabe O que ele pode fazer Na sua vida E aquele anjo Falou Olha você vai derrotar Um poderoso exército Mas irmãos Aquele menino Não tinha influência Ele era o menor Da sua casa A sua família Era a família Mais pobre Da região dele E aquele menino Ele Fez uma prova Com Deus E Deus mostrou Para ele Eu vou fazer Pode ficar tranquilo Não vai ser No seu tempo Do seu jeito Mas vai ser Na minha força Esse menino Chamava Gideão E nós vemos também Deus chamando Uma pessoa de idade Você que talvez Pense assim Ah mas eu já Passei do tempo Não tem mais nada Que possa acontecer No meu ministério Na minha vida Mas Deus chamou Um homem Um senhor De cem anos de idade A sua esposa Tinha 90 anos E além disso Ela não podia Ter filhos Era estéreo Mas Deus falou Para ele Você vai ser pai De multidões Através de você Todas as famílias Da terra Serão abençoadas E Deus falou Olha Se eles te abençoarem Eu vou abençoar Se eles te amaldiçoarem Eu vou amaldiçoar Porque hoje Eu faço uma aliança Com você Esse homem Foi Abraão E hoje nós vamos ver Como foi o chamado Desse senhor E nós vamos ver Quais atitudes Nós precisamos tomar Para que Deus também Faça uma obra Na nossa vida Deus ele tem prazer Em fazer uma obra No mundo inteiro Mas essa obra Precisa começar No seu coração Na sua própria vida Você precisa ter Suas próprias experiências Não adianta você Ter nascido Numa família cristã Se você não conheceu Deus Por você mesmo E você muitas vezes Vai ver Deus Na sua fraqueza É ali que o poder De Deus vai se aperfeiçoar Quando você achar Que você não consegue Deus vai te capacitar Amém? Eu queria que você Abrisse comigo Lá em Gênesis Capítulo 15 Nós vamos ler O versículo 1 Ao versículo 6 Diz assim Depois dessas coisas O senhor falou Abraão numa visão Não tenha medo Abraão Eu sou o seu escudo Grande será A sua recompensa Mas Abraão perguntou Ó soberano senhor Que me darás Se continuo sem filhos E o herdeiro Do que possuo É Eliezer de Damasco E acrescentou Tu não me deste Filho algum Um servo da minha casa Será o meu herdeiro Então o senhor Deu-lhe a seguinte resposta Seu herdeiro Não será esse Um filho gerado Por você mesmo Será o seu herdeiro Levando-o para fora Da tenda Disse-lhe Olhe para os céus E conte as estrelas Se é que pode Contá-las E prosseguiu Assim será A sua descendência Abraão creu no senhor E isso lhe foi Creditado Como justiça Glória a Deus Irmãos Aqui nós vemos Que Abraão tomou Quatro atitudes Que eu quero ver com você Para você também tomar E a primeira atitude Que você precisa tomar Para que Deus Faça obra na sua vida É que você Precisa confiar em Deus Você precisa deixar Deus ser Deus Na sua vida Na sua história Certa vez Deus disse Aqui é Tarvos E sabei Que eu sou Deus Sou exaltado Entre as nações Irmãos Falando assim É fácil Mas na realidade No dia a dia É muito difícil Porque nós queremos Agir do nosso jeito Queremos viver Da nossa forma Mas Deus nos convida Para fazermos a vontade dele Para confiarmos nele Plenamente Então Deus ele deu uma visão E nessa visão A primeira coisa Que ele disse Não tema Abraão Não tenha medo Porque Junto com a promessa Deus nos oferece Essas três coisas Que ele ofereceu Para Abraão É como se ele dissesse Abraão você pode ficar tranquilo Você não vai estar sozinho Eu vou te capacitar Eu vou te ungir E vou te exaltar E a primeira coisa Que ele disse Foi isso Não tenha medo Abraão Porque Deus Queria passar segurança Para ele Não queria Que ele ficasse com medo Para muitas pessoas Fazer a obra de Deus É um peso É um fardo tão grande E Muitas vezes É porque ainda não A pessoa não está confiando No Senhor Quantas vezes Me chamaram para pregar Para trazer uma palavra Irmãos Dava dor de barriga Dava cólica Ia no banheiro mil vezes De tanto nervosismo E eu pensava Meu Deus Por que o Senhor me chamou Para essa obra Porque eu não tenho capacidade nenhuma Eu morro de vergonha Quantas vezes Lá no meu quarto Eu orando Eu pensava Hoje vai ser tremendo A palavra vai ser Vixe Vai pegar fogo A igreja vai pipocar Irmãos Na hora que eu pegava O microfone Eu não falava nada Do que eu queria falar Gaguejava Ia por um caminho Que não queria falar Daquilo E muitas vezes Eu sofri Irmãos Mas muitas vezes Eu errava Porque eu não confiava Em Deus Porque ainda que for Uma palavra mais simples De todas Se eu estou pregando A palavra de Deus Então eu estou sendo Boca de Deus Irmãos Nós precisamos Aprender a confiar Em Deus E entregar a Ele Tem pessoas que tem medo De orar Tem medo de Deus Porque ela pensa Que se ela orar A vida vai mudar Deus vai frustrar Os planos dela Deus vai estragar Os prazeres dela E por isso Ela nunca se rende Nunca se entrega De todo o coração Então confie no Senhor Porque Ele te promete Segurança A segunda coisa Que Deus prometeu Para Abraão É proteção E Ele falou Abraão Eu sou o teu escudo Você pode ficar tranquilo Eu é que te defendo Ainda que talvez Os outros Não venham Acreditar em você Ainda que Você seja humilhado Ainda que as pessoas Façam injustiça Com você Eu é que te defendo Eu te protejo Eu sou o teu escudo Amém? E a terceira coisa Que Deus Deu Mostrou pra Ele É a recompensa Porque se Deus Te pede uma coisa Pode ficar tranquilo Deus já sabe O que Ele vai te dar E vai ser muito melhor Deus sabe Porque Deus é Pai E Ele falou Abraão Pode ficar tranquilo Porque grande vai ser A sua recompensa Fique em paz Porque Você Será honrado Eu não vou te deixar De mãos vazias Irmãos Isso tudo Já seria suficiente Para Abraão Confiar em Deus Mas ainda assim Ele duvidou Ele ficou preocupado Mas uma coisa Ele fez certo Ele orou a Deus Ele continuou buscando Ao Senhor E aí Deus tornou As coisas mais claras Olha o versículo 2 Mas Abraão perguntou Ó soberano Senhor Que me darás Se continuo sem filhos E o herdeiro do que possuo É Eliezer de Damasco E acrescentou Tu não me deste filho algum Um herdeiro da minha casa Será o meu herdeiro Então o Senhor Deu-lhe a seguinte resposta Seu herdeiro Não será esse Um filho gerado Por você mesmo Será o seu herdeiro Glória a Deus Irmãos Quando a gente ora Deus pode não revelar Todo o plano dele Mas em algum momento Ele vai falar com você Talvez durante a oração Você não sentiu nada Parece que nada mudou Mas aí durante o seu dia a dia Às vezes a tarde ali Você encontra com alguém Deus usa aquela pessoa Usa uma situação E nós precisamos aprender A enxergar Deus Nas entrelinhas Nos detalhes Do que acontece Na nossa vida E Deus Ele sempre Vai mostrar O começo Mas Ele não vai mostrar O fim Porque senão Você não iria confiar Até o final E Deus Ele quer que você Dependa dele Viva pela fé E Abraão Então ele falou Deus Mas como é que vai fazer isso Como é que vai ser Porque a única pessoa Que eu tenho do meu lado É o meu escravo O meu servo O meu mordomo Ele ézer Então vamos fazer o seguinte Faz com que ele tenha o filho Mas eu não Eu não tenho filho Eu não posso Eu sou senhor Eu já estou de idade E aí Deus falou Olha você Fica tranquilo Porque não vai ser Através dele Eu vou dar um filho Para você Você vai ser o herdeiro Um filho gerado Por você É o que eu tenho Preparado Irmãos Imagine Você orando Pela sua família Talvez a tua família Ainda não é convertida Não conhece a Deus E você passa Tempos e tempos Orando Deus levanta alguém Para pregar lá Para o meu pai Para a minha mãe Deus usa o pregador Ô Deus faz a obra Lá na vida deles Usa alguém E imagine Deus Chegar para você E dizer Olha vai ser Através de você Que toda sua casa Será salva Não seria bom demais Para ser verdade Irmãos Não seria Você pensar O que eu Eles nem querem me ouvir Eles nem dão bola Quando eu falo de Deus Quando eu quero orar Quando eu falo da Bíblia Imagine Deus falasse Olha vai ser através de você Que vai acontecer o milagre Seria bom demais Irmãos Irmãos Eu costumo dizer o seguinte Quando você achar Que algo é bom demais Para ser verdade Tem grande chance De ser de Deus Para você Amém Às vezes a gente fica Pessimista Esperando pouca coisa De Deus Mas a Bíblia diz Que Deus é poderoso Para fazer Infinitamente mais Do que tudo Que pedimos Ou pensamos Eu me lembro Quando eu estava solteiro E aí um dia Eu sentado aqui No canto da igreja Estava eu O Faber E de repente Entrou uma menina Na igreja Opa Achei a menina bonita Parecia ser muito de Deus E aí o tempo foi passando Fui vendo ela Vindo na igreja Fui procurar saber mais Sobre ela Teve o acampamento De carnaval E eu Parece que Deus Foi apontando ela Para mim Mas eu pensava Ah não Se der certo Seria bom demais Seria bom demais Para ser verdade Gente Essa menina É de Deus Bonita Do meu jeito Tudo que eu pedi Para Deus Hoje eu estou casado Com ela Com a Thaís Então irmãos Deus Ele pode te dar Algo que para você Seria bom demais Mas você tem que acreditar Você tem que confiar em Deus Você tem que fazer Aquilo que você vai ver Que Abraão Ele foi fazendo Porque Abraão Ele não nasceu perfeito Mas Deus um dia Falou para ele Olha anda comigo E eu vou te tornar perfeito Ou seja Eu vou te tornar Uma pessoa íntegra Uma pessoa madura Uma pessoa preparada Para receber o que eu tenho Para você Amém Então Deus tem muitas formas De falar com a gente Deus pode usar o pregador Pode usar a palavra Pode usar circunstâncias Mas nós só temos Uma forma de falar com Deus Através da oração Então volte a orar Cria esse hábito E você vai aprendendo Que Deus vai se revelando A você Pela oração Amém A segunda atitude Que você tem que tomar Está aqui no versículo 5 A continuação A primeira parte do versículo Diz assim ó Levando para fora Da tenda Essa é a segunda atitude Que você tem que tomar Muito importante Saia para fora Da tenda O que significa A tenda Significa O meio Onde a gente vive É o meio Onde Abraão vivia Trazendo para os nossos dias Seria O nosso mundinho Seria Às vezes Aquele Aquele quartinho Que você entra ali E você fica lá Chorando Você fica se lamentando Isso Muito mais do que Um lugar físico É o seu coração Você tem que Muitas vezes Sair dessa zona De conforto Porque é um lugar Onde você se sente bem Mas não é o lugar Que Deus te chamou Para ficar E Deus falou Para eles Primeira coisa Que tem que fazer Abraão Sai Da tua Tenda Porque é um lugar Cômodo Muitas vezes Você está sufocado Pelos problemas Pelas dificuldades Você fica ali E você não quer Conversa com ninguém Você não ora Você não quer Vim na igreja Mas isso Está te impedindo De ver Coisas maiores Às vezes Você está preso Ali na sua realidade Um exemplo Às vezes Você está achando Que só você Está sofrendo Aí você Às vezes Tem que tirar Um sangue No hospital Você chega lá Você vê Aquele monte de gente Às vezes Falece alguém E você tem que ir Lá no velório E aí você vê Opa A vida não é Só o meu mundinho Aqui ó Eu estou sofrendo Mas tem pessoas Sofrendo mais Então Você precisa sair Dessa zona de conforto E eu fico imaginando Abraão Ficando o dia todo Ali dentro Pensando Mas como que vai ser Como que Deus vai fazer Mas como pode Eu sou Eu sou Eu sou Incapacitado A minha esposa Não pode ter filhos Irmão Se a tua Realidade Hoje é impossível De ser mudada Você tem que sair Dessa Desse pessimismo Dessa tenda Da amargura Você que está ferido Na alma Pessoas te machucaram Eu sei Você tem todas as razões Do mundo Para ficar se lamentando Mas até quando Você vai ficar assim Chega uma hora Que você tem que Dar um basta Você tem que Abandonar esse desânimo Essa incredulidade Pare de andar Com pessoas Que vão te levar Para baixo Eu sei que a Bíblia diz Chorar é com os que choram Alegra é com os que se alegram Mas para para pensar Irmãos É muito mais fácil Você chorar Com quem chora Porque a pessoa Já está lá Mal Já está caída Ela está abaixo de você É muito fácil Você chorar com ela Agora se alegrar Com os que se alegram É muito difícil Quando alguém Chegar para você E dizer Olha Deus me abençoou Deus está fazendo Uma obra linda Na minha vida Será que nós Conseguimos nos alegrar Com a sua pessoa Será que nós Conseguimos dizer Glória a Deus Meu irmão Sem causar inveja Sem ter ciúmes Dessa pessoa Então irmãos Nós precisamos Parar de nos esconder De ficar só nos lamentando E devemos olhar Ouvir a voz de Deus E obedecer A Bíblia fala de Moisés Como eu disse Moisés Antes dele ser o libertador Esse homem de Deus Que a gente vê Ele era um homem frustrado Um homem que vivia Ali na sua tenda No seu deserto Com certeza se culpando Porque ele matou um egípcio E ficou 40 anos Nesse deserto Sofrendo Porque ele pensou Eu estraguei os planos de Deus Eu fiz tudo errado Eu Deus tinha uma promessa Deus falou que eu ia libertar E eu não fiz nada Pelo contrário Acabei querendo resolver Do meu jeito Estraguei tudo Irmãos Quantas vezes eu pensei Assim comigo Nossa Mas eu já errei Eu tentei trilhar O caminho certo E eu me desviei Muitas vezes Me afastei O meu coração Não saí da igreja Mas muitas vezes Eu falei com Deus E Deus Graças a Deus Me tirou Dessa situação A gente vê O profeta Elias Outro homem Usado poderosamente Por Deus Mas Elias Em algum momento Veio uma fraqueza Ele havia acabado De matar 450 homens Sozinho Os profetas de Baal Até que veio uma palavra De Jezabel Uma palavra do diabo Contra a vida dele Dizendo que ia matar ele E ele não teve força Não teve coragem E ali ele se escondeu Numa caverna Até que Deus chegou Para ele e disse Elias Que fazes aqui Nessa caverna Esse não é o teu lugar E Deus alimentou ele Através de um anjo E fez ele percorrer Muito mais Porque Deus tinha promessas Muito maiores Para ele Ele achou Que era o fim dele Mas Deus tinha Um caminho muito grande Preparado para ele E Deus tem para você também Amém? Então você tem que sair Da tenda Eu sei Você tem todos os motivos Se você for me contar Talvez você vai ficar Horas e horas Contando as suas lamentações Mas é hora de você Parar de questionar Duvidar de Deus E você sair dessa tenda A terceira coisa Que você tem que fazer Está aqui na continuação Na parte B Do versículo 5 Levando-o para fora Da tenda Diz-lhe Olhe para o céu E conte as estrelas Se é que pode contá-las Assim será A sua descendência Irmãos A terceira coisa Que nós devemos fazer É visualizar A obra que Deus Vai fazer na nossa vida Amém? É pela fé Você vai ver com os seus olhos Espirituais Nos olhos carnais Talvez não vai mudar nada Mas com os olhos espirituais Você vai começar A contemplar isso E quando ele saiu da tenda Deus falou Você vai olhar para o alto Porque o teu socorro O que eu vou fazer Vem do alto Vem de mim Não vem dos homens Não vem do recurso Humano Não vem das coisas Dessa terra E Deus falou Agora você vai contar As estrelas Se é que você pode Irmãos Os cientistas dizem Que a olho nu Você consegue contar Até 30 mil Cerca de 30 mil estrelas É possível ver A olho nu Se você contar Se você conseguir fazer isso Mas é praticamente impossível Você vai começar a contar Você vai se perder todo ali Isso no céu mais estrelado E Deus falou Você vai contar as estrelas O que Deus queria mostrar Para Abraão Abraão Começa a imaginar Já imaginou? Olha a quantidade de estrelas Você não consegue contar Mas o que eu tenho para você Vai ser muito maior do que isso Tira esse pessimismo Pare de olhar Para as suas limitações E comece a sonhar Comece a visualizar Irmãos A fé e a visão Andam juntas Você precisa visualizar Sabe por quê? Lá em Hebreus capítulo 11 O versículo 1 Diz que a fé É a prova Das coisas Que nós não vemos Mas como que pode ser uma prova Se eu não estou vendo? Irmãos É a visão Através da visão Através da imaginação Você vai sonhar Deus vai colocar sonhos No teu coração Sempre quando Deus Quer fazer algo na tua vida Deus já vai começar A plantar isso No teu coração E as vezes você pensa Ah mas pastor Eu não sei se é coisa Da minha cabeça Se é Deus Eu fico confuso Meu irmão Eu também fico Mas saiba de uma coisa Se Deus quiser falar com você Ele vai falar Na tua mente Porque quando a Bíblia fala Coração O coração É um órgão físico Do corpo Mas representa a nossa mente Deus vai falar com você Colocando uma ideia Colocando um sonho Um projeto novo Algo que vai queimar No teu coração Na sua mente E você não vai parar De pensar nisso E você vai apresentar isso Diante de Deus Em oração E se for de Deus Vai dar certo Vai se cumprir Mas não tem como você saber Se vai dar certo ou não Se você não der o primeiro passo Se você não começar A ir em direção a isso Amém Então aproveite as oportunidades Aproveite As chances Que Deus está dando Para você Então Deus sempre vai colocar Algo no teu coração Quando Deus usa um profeta Usa alguém Para te entregar uma palavra No Novo Testamento Geralmente É somente para confirmar Aquilo que Deus Já estava tocando na sua vida Falando com você Irmãos Eu me lembro que No começo da minha Caminhada cristã Eu sonhava muito Me vinha um sonho Assim que eu estava Pregando na igreja Só que eu contava Para as pessoas Nem eu acreditava naquilo Porque Eu pensava Mas como é que eu vou fazer isso E então Os irmãos da igreja Falavam Não você vai cantar Você tinha banda Quando você era do mundo E eles colocavam Para ministrar louvor E ministrei por muito tempo Até que um dia Eu fui no congresso Em Ribeirão Preto E Deus usou uma mulher E ela E Deus falou comigo Meu filho Você vai ser pastor Irmãos Aquilo só confirmou O que eu já vinha sonhando Várias vezes Então Preste atenção Naquilo que talvez Já vem Aí um sonho Uma visão Que você vai tendo Um desejo muito forte De fazer algo Comece a praticar Comece a exercitar A sua fé E você vai ver Que Deus É um Deus dinâmico Um Deus que Não é um Deus Que está lá Indiferente da sua vida Não Ele quer te usar Às vezes vem uma palavra Para você entregar Para alguém E você não entrega Porque você pensa Que é coisa da sua cabeça Mas Talvez você está Deixando de exercitar E aprender Como ouvir a voz de Deus Amém E a quarta Atitude Que nós devemos tomar Nós devemos acreditar Até o fim Creia até o fim Eu falo isso porque Tão importante quanto ter fé Você tem que Permanecer em fé Nós vemos um exemplo Claro disso Quando Jesus falou Para Pedro Pedro venha Ande sobre as águas E ele começou bem Ele estava cheio de fé Mas de repente O medo tomou conta Ele duvidou Da sua capacidade Do que Jesus havia Principalmente Ele duvidou Da palavra que Jesus Disse para ele Não da sua capacidade E ele como tirou Os olhos de Jesus E olhou para a tempestade Começou a afundar Então irmãos Tão importante Quanto ter fé É permanecer em fé E Jesus estendeu As mãos para ele E os dois andaram juntos Sobre as águas Até entrarem no barco Eu quero que você Abre comigo Uma última passagem Nós vamos dizer Algo surpreendente Sobre a vida de Abraão A conclusão Sobre a vida dele O que ficou mais marcado Na vida de Abraão Olha o que está escrito Romanos 4 O versículo 18 Diz assim Abraão Contra toda esperança Em esperança creu Tornando-se assim Pai de muitas nações Como foi dito A seu respeito Assim será Sua descendência Sem se enfraquecer Na fé Reconheceu Que o seu corpo Já estava sem vitalidade Pois já contava Cerca de 100 anos de idade E que também O ventre de Sara Já estava sem vigor Mesmo assim Não duvidou Nem foi incrédulo Em relação A promessa de Deus Mas foi fortalecida Em sua fé E deu glória A Deus Estando plenamente Convencido De que ele era Poderoso Para cumprir O que havia Prometido Glória a Deus Irmãos Aqui diz Que Abraão Ele creu Contra toda esperança Não tinha mais esperança Irmãos Até que Deus fale Não Não é isso O seu papel É orar O seu papel É crer Como foi falado O caso da Ludmilla Ferber Ela creu Até o fim Ela creu Crendo na cura Em momento algum Ela demonstrou fraqueza Na sua fé Assim como Abraão Mas os planos de Deus Eram maiores E Deus queria ela Perto dele Porque o propósito De Deus É povoar o céu E Deus tem prazer Na morte dos seus santos Por causa disso Porque Deus quer Nos poupar Do sofrimento Irmãos Esse homem A Bíblia diz Que ele não duvidou Ele não foi incrédulo Em relação A promessa De Deus Mas tem uma coisa Interessante Quando a gente olha Para a história De Abraão A gente percebe Que ele duvidou sim Ele com a sua esposa Eles duvidaram Da promessa de Deus Certa vez Estava demorando muito E eles começaram A orar Para a sua capacidade E um dia Ela teve uma ideia Do capeta Do diabo E ela pensou Peraí Deus falou que Meu esposo Vai ser Pai de multidões Eu não posso gerar Um filho Para ele Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou falar com ele Para se deitar Com a nossa empregada Com a nossa escrava E ela falou para ele E ele duvidou também De Deus Ele não acreditou Porque se ele tivesse Acreditado Ele teria Resistido Aquela proposta Mas ele também Concordou com ela É verdade Vamos ser sinceros Irmãos Ele foi realista Irmãos Deus não nos chama Para ser realistas Nós não ignoramos A realidade Não ignoramos Os sintomas As circunstâncias Mas nós somos Chamados para crer Contra A esperança E ele naquele momento Não creu E ele se deitou Com aquela mulher Ali nasceu Um filho Chamado Ismael E ele não percebeu Mas foi a maior burrada Que ele fez Na vida dele Irmãos Por causa daquela atitude Ele com a sua mulher Perderam 14 anos Atrasaram A promessa de Deus Em 14 anos Na vida deles Irmãos E o que aconteceu Aquele menino Começou a crescer E aquela mulher Chamada Agar Que era a escrava deles Começou a achar Que ela Era a herdeira Da promessa E começou A dar briga Porque ela começou A destratar Com a esposa De Abraão Até que chegou Um momento Que ficou insuportável Aquela briga Aquela mulher Se envaideceu E ela se achava Merecedora Das bênçãos de Deus Ela queria deixar De ser escrava E Abraão então Ao mesmo tempo Estava feliz Porque era o filho dele E ele viu Um filho deles Ali Então ele pensou Tá feito O que Deus queria Apesar da minha falha Graças a Deus Deu certo Mas aí Deus apareceu pra ele Deus falou Abraão Você tá errado cara Esse filho aí É filho da escrava Ele não é filho Da promessa Esse filho aí Não vai ser aquele Por meio do qual Eu te disse Que todas as famílias Serão abençoadas E aí então Abraão ficou triste Mas a maior tristeza Ainda aconteceria Foi quando Abraão teve que Abandonar o seu filho Com a mulher dele Com a mãe dele E ele fez apenas Uma oração Deus pelo menos Abençoa a geração dele E Deus falou Pode ficar tranquilo Eu vou abençoar E vai se tornar Um povo muito grande Só que hoje Aquele povo Que são os árabes Eles lutam E guerreiam Contra o povo de Israel Porque Eles se consideram Herdeiros da promessa E hoje Essa guerra Nunca vai acabar Ali no Oriente Médio Porque eles Se acham merecedores Das promessas de Deus Eles não creem em Jesus Que foi enviado de Deus E eles então Ficam brigando Por espaços de terra E tudo isso Por causa De uma desobediência Irmãos Se nós quisermos Que Deus cumpra A vontade dele Na nossa vida Nós temos que Renunciar As obras da carne Aquilo que foi gerado Por nós Na carne Temos que abrir mão Disso Ainda que doa Porque Jesus disse Que vai ser doído É como se arrancasse Um membro Do nosso corpo Mas irmãos Tem que fazer isso Porque enquanto Não fizermos Ainda vai estar Incompleto E nós precisamos Renunciar ao pecado Tudo aquilo Que nos afasta De Deus Se quisermos Cumprir A carreira Que nos está Proposta Abandonando O pecado E não somente O pecado Mas os embaraços Dessa vida Amém Então O que aconteceu Abraão já estava Velho Quatorze anos Se passaram Noventa e nove Anos Abraão estava A sua esposa Com oitenta e nove Anos Aí que pensaram Mesmo Não tem como Acontecer Mais Primeiro Porque a gente Já errou Nós Frustramos Nós já Erramos Mas um dia Irmãos Deus apareceu Para ele Novamente E Deus Falou Abraão Eu sou Deus Todo Poderoso Anda Na minha Presença E seja Perfeito Na versão NVI Que é a minha Versão Lá em Gênesis Dezessete O versículo Um Está escrito Assim Eu sou Deus Todo Poderoso Anda Segundo A minha Vontade E seja Íntegro Irmãos Ali Deus Estava Cobrando Dele Uma Postura Deus Estava Falando Para Abraão Eu sei Que você Errou Eu já Te perdoei Mas a partir De agora Anda Em santidade Comigo Anda Na minha Presença Para De tropeçar Para De duvidar Para De agir Na carne Está Na hora De você Começar A agir No espírito Irmãos A partir Dali Abraão Creu Só Que tinha Um problema Que é O problema De muita Gente Abraão Creu Mas a sua Esposa Continuou Duvidando Aí complica Não é Irmãos Muitas Vez A gente Sofre Porque A gente Crê E as Pessoas A nossa Volta Não Crê Junto Com a Gente Imagine A dor Desse Homem E a Bíblia Diz No capítulo Seguinte Gênesis Capítulo 18 Que Deus Enviou Dois Anjos Ali E havia Chegado O tempo Da promessa De Deus Esses Dois Anjos Vieram Abraão Oferecer Um cafezinho Para eles Sentaram E comeram E Abraão Perguntou O que Vocês Vieram Fazer Aqui Eu estou Muito Feliz Que eu Visite Vocês Mas eu Quero Saber E eles Falar Nós Viemos Aqui Para Dizer Que a Tua Esposa A partir De Hoje Ela Está Grávida E Daqui Nove Meses Vai Nascer O Filho Da Promessa Olha Que Benção Irmãos Até Que Enfim Depois De Tanto Tempo Depois De Tanto Sofrimento Frustração Desânimo Deus Se Mostrou Fiel Porque Deus É Fiel Apesar De Nós A Promessa De Deus Ela Se Cumpre Deus Não Diminui Os Seus Planos Para Nós Por Causa Das Nossas Fraquezas Deus Permanece Fiel Só Que A Bíblia Diz Que Quando Aqueles Anjos Trouxeram Essa Notícia Maravilhosa Sara Estava Lá Dentro Da Tenda Lembra Da Tenda Irmãos Aquele Lugar Onde A gente Tem Que Sair Lugar Da Incredulidade Lugar Onde Você Fica Pensando Pensando E Pensando E Não Sai Do Lugar Você Fica Ansioso Preocupado Sara Estava Ali Atrás Da Porta Dentro Da Tenda E A Bíblia Diz Que Ela Começou A Rir E Ela Não Parava De Rir Porque A Frase Que Ela Disse Lá Em Gênesis 18 Foi A Seguinte Depois De Velha E O meu Senhor Já Idoso Ainda Terei Esse Prazer Irmãos Ela Não Estava Questionando Ela Estava Esse Menino Vai Se Chamar Isaac Que Significa Risada Pra Mostrar Pra Vocês Que Nunca Se Deve Duvidar Do Deus Todo Poderoso E Eles Disseram Será Que Existe Alguma Coisa Impossível Para O Senhor Irmãos O Senhor Está Nos Perguntando Será Que Existe Alguma Coisa Impossível Para Ele Irmãos Se Deus Não Fizer Ele É Deus Se Deus Fizer Ele É Deus Irmãos Os Caminhos De Deus Não Se Comparam Com Os Nossos Muitas Vezes Não Vai Fazer A Nossa Vontade Mas Devemos Confiar E Crer Que A Vontade Dele É Boa Perfeita E Agradável Deus Não Faz Nada Para Nosso Mal Não Quer Nos Prejudicar Quando Jesus Estava Aqui Ele Disse Eu Não Vim Para Condenar Eu Vim Para Salvar Esse é Nosso Deus Maravilhoso Irmãos Então A Partir Dali A Promessa Se Cumpriu Ela Duvidando Mesmo Assim Deus Cumpriu Por Causa Da Fé De Abraão Não Importa Se Você Falhou Se Você Não Creu O Fim É Mais Importante Do Que O Começo Amém Sabe Por que Estou Falando Isso Primeiro Porque A Bíblia Diz Isso O Fim É Melhor Do Que O Começo Mas Porque Lembra Do Que Nós Lemos Lá Romanos 4 Lá Disse Que Abraão Não Duvidou Ele Não Deixou Que A Incredulidade Frustrasse Os planos De Deus Por que Que A Bíblia Diz Isso Porque Abraão Ele Foi Amadurecendo Na Sua Fé Em Um Momento Ele Ele Duvidou Sim Mas Não Foi A Marca Não Foi O Que Ficou Registrado Na História Porque Deus Enxerga O Fim Que É O Mais Importante Não Importa Se Você Começou Tropeçando Não Importa Se Você Não Acreditou Até Hoje A Noite Deus Ele Está Vendo A Intenção O Desejo Do Seu Coração Se Você Deseja Acertar A Partir De Hoje Se Você Deseja Andar Na Presença Dele E Voltar A Viver Uma Vida De Santidade Voltar A Caminhar Na Presença Dele Buscando A Ele De Todo Coração É Isso Que Vai Ficar Registrado Na Tua Vida Deus Vai Te Enxergar Dessa Maneira Um Homem Uma Mulher De Fé Amém Eu Gostaria Que Você Ficasse De Pé Agora Nós Vamos Orar Nós Vamos Invocar A Presença De Deus Nós Vamos Abrir O Nosso Coração Para Ele Feche Teus Olhos Eu Não Sei Como Está A Sua Situa Eu Não Sei Como Está O Seu Coração Mas Deus Sabe Ele Está Sondando O Teu Coração Nesta Noite Não Importa Se Você Se Frustrou Se Errou Se Você Tem Falhado Não Importa O Que Deus Está Vendo É A Sua Atitude A Partir De Hoje Senhor Eu Creio Que O Senhor Tem Uma Nova História Preparado Para Nós Pai Eu Creio Meu Deus Eu Creio Que Não Acabou Pai Até Mesmo O Fim Para O Senhor É Apenas O Começo Eu Creio Pai Que Na Nossa Fraqueza É Que O Teu Poder Se Aperfeiçoa Eu Creio Meu Pai Que Quando Somos Disciplinados O Senhor Traz A Cura Junto Com A Disciplina Pai Eu Creio Que O Senhor Falou Em Muitos Corações Aqui Pai Eu Te Peço Deus Que O Senhor Faça Uma Obra Linda Na Vida Deles Pai Na Vida Do Meu Irmão E Da Irmã Deus Que O Senhor Tire Toda Dor Todo Sofrimento Lamentação Deu Do Que Deu Errado Meu Pai Deus Converte Senhor A Nossa Tristeza Em Alegria Meu Pai Nós Estamos Aqui Nos Humilhando Na Tua Presença Crendo Que O Senhor Vai Nos Exaltar No Seu Tempo Do Seu Jeito Mas Enquanto A Promessa Não Chega Meu Pai Que O Nosso Coração Esteja Totalmente Voltado Para Ti Que O Nosso Maior Prazer Não Seja As Bênçãos Mas O Abençoador Que Os Nossos Olhos Estejam Voltados Para Ti Senhor Porque Somente No Senhor Que Nós Encontramos O Refrigério Para Nossa Alma Oh Meu Deus Eu Te Peço Cura As Feridas Restaura As Marcas Do Passado Senhor Faça Tua Vontade Nossas Vidas Seja Ela Qual For Nós Entregamos Nas Tuas Mãos A Nossa Vida Nosso Coração E Te Pedimos Pai Dá Nos A Fé De Abraão Pai Que A Gente Creia Contra A Esperança Que Nós Possamos Aperfeiçoar A Nossa Fé Porque Jesus É O Autor Mas Ele É O Consumador Da Nossa Fé E Nós Estamos Colocando A Nossa Fé Nele Nessa Noite Paramos Meu Pai Nesta Noite De Olhar Para Os Homens De Olhar Para O Visualizar O Que O Senhor Vai Fazer Meu Pai E Eu Creio Que Nós Vamos Caminhar Muito 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 Mais Ainda Vamos Percorrer Milhas E Milhas Vamos Andar Na Tua Presença Meu Pai E A Obra Do Senhor Será Feita Não Na Força Do Homem Mas No Poder Do Espírito Santo De Deus Oh Meu Pai Nos Ajude A Viver Em Santidade Nos Ajude Meu Pai Andar Na Tua Presença Que A Cada Dia Nós Possamos Nos Humilhar Que A Cada Dia Possamos Renunciar As Obras Da Carne Em Nome De Jesus Meu Pai Nos Ajude A Andar Na Tua Presença E Dar Frutos De Santidade Oh Deus Alinha O Nosso Coração Com Teu Porque Queremos Ouvir A Tua Voz E Queremos Te Obedecer Pai Que O Senhor Nos Dê Muito Discernimento Para Entendermos Aquilo Que O Senhor Espera E Deseja E Planeja Para Nossa Vida Em Nome De Jesus Que Eu Oro E Já Te Agradeço Amém Glória a Deus Amém Amém Amém